Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos ao canal! Eu sou o Rick e antes de começar o episódio, não esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Lembrando que temos um clube de membros, onde você pode se tornar tripulante e ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos. Agora, bora pro vídeo! Ai pessoal, que emoção! Estamos finalmente aqui com o jogo de Inzoi. E aí, na verdade, nem é o jogo, né? É o Create Inzoi, onde a gente vai criar o nosso personagem, que é uma versão liberada gratuita lá na Steam pela Inzoi. Se você ainda não está sabendo, é só correr na Steam e pegar a sua versão gratuita. Bom, não vou dar muita enrolação aqui no vídeo. Como só temos a versão de criar um Inzoi, então a gente vai criar o nosso Inzoi hoje, né? Vamos começar aqui, gente, pela interface do jogo. E, gente, eu tô muito ansioso pra esse jogo. Muito ansioso mesmo. Olha que lindo que tá isso aqui. Tá meio futurista, né? Assim, sei lá. E tá em português, tá, gente? Tem a opção de colocar em português. Por mais que a Steam apareça lá que não tem essa opção em português, mas tem, tá? Tá traduzido num português, assim, meio... Acho... Meio diferente. Mas tá traduzido em português. O importante é isso. Eu vou tentar não fazer muito corte nesse vídeo, exatamente pra gente pegar mais a essência do jogo. Pra ser um pouco diferente do que a gente faz ali no The Sims, onde eu coloco as partes mais importantes, né? Vamos começar. Escolher o nome. No caso, apelido, nome próprio. Rick. E apelido, gente, quando traduz, é sobrenome, tá? Da gente que não sabe, tem países que apelido, que é a tradução para o português, é o sobrenome. Coloquei aqui o nome que geralmente eu uso no The Sims, ou uso no RP, pra começar, né? É... E vamos criar o nosso Zói. Caraca, já me deu assim de cara. Olha, gente. Olha o gráfico disso aqui. Olha que perfeito. Olha que perfeito. E lembrando que aqui no canal, gente, eu já lancei alguns vídeos sobre curiosidade sobre Zói. Tá? Se você ainda não viu, dá uma passadinha ali no canal e dá uma olhada. Ó, vamos fazer aqui um... Como é que fala? Um tour, pelo que nós temos no modo criação. Aqui na faixa etária... Será que dá pra vocês verem? Acredito que sim, né? Na faixa etária temos criança, jovem adulto, adulto, que é o meu caso, né? Já não sou mais nenhum jovem adulto. Adulto, pessoa de meia idade. Ah, já tô assim. Já tô uma coisa mais seu Eugênio. E o idoso... Ih, aqui eu já baixei o Eugênio já. Aqui eu já tô mais idoso já, ó. Aqui eu já... É outra história, cara. Aí temos cri... Olha que criancinha, velho, criancinha. Ai, meu Deus, que bonitinho. Enfim. Então, vamos colocar no adulto, que eu quero construir no adulto, né? Que eu me considero mais assim. Aqui temos o gênero masculino. E temos o gênero feminino. Uma garota. Mas vamos ficar aqui no masculino mesmo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo criando. Uma... Ia falar uma sim, olha que louco. Uma zoe feminina. Mas por enquanto vamos fazer. Eu quero me construir. Aqui temos, digamos, os traços. Seria tipo os traços, né? Traço de meditação. Como é que é? Se eu clicar aqui... Caraca, vem tipo uma cartinha meio que... Daquelas de tarô, sabe? Que a pessoa lê. Que legal. Nossa, é muita coisa, ó. Descontração. Afibilidade. Indecisão. Compostura. Teimosismo. Confiança. São as palavras-chave da meditação. Eu não vou ler tudo não, tá, gente? É muita coisa. Ah, características aqui do lado. Ah! Tem aqui do lado. Na verdade, tem a característica aqui, ó. Dá prioridade à descontração e à tranquilidade. Demonstrando uma tendência para a preguiça. Ai, não é muito o meu caso, não. Eu sou muito ativo, na verdade. Sente frequentemente tranquilidade. Ai, não. Sou muito nervoso pra ser meditado. Não, dá não. Eu acho que eu vou no que seria mais a minha cara. Eu teria mais um espírito aventureiro. Porque eu sou de Sagitário, né? Assim, eu sou mais aventureiro. Gosto mais... Ah, tem artista. Deixa eu ver a artista. Gosto de atividades artísticas e criativas. Gente, um youtuber, ele é um artista, né? Eu me considero nessa classe? Do nada. Sente frequentemente tristeza. Ai, tô me identificando. O sentimentalismo perdura muito tempo. Evita conversa. É, gente. É, eu tô me identificando com o artista. Característica do individualismo. Acho que vem junto com o artista, né? Original e criativo. Gosta de passar tempo a sós. Sente-se frequentemente desconfortável. Eu sinto no meio das pessoas. Eu fico bem desconfortável mesmo. O sentimento de curiosidade perdura mais tempo. Indicador social. Tá, eu gostei do artista. Mas deixa eu ver com o espírito de aventura. Tem profundo interesse em novos contextos e desafios. Eu gosto. Sente frequentemente entusiasmo. É, eu sou bem entusiasta. O sentimento de aborrecimento perdura mais tempo. Ai, sim, gente. Pisou no meu calo. Nossa, não penso duas vezes. O indicador de energia diminui lentamente. Gosta de conversar. Eu gosto de conversar. E eu converso até demais, pra ser bem sincero. O artista parece muito comigo, mas eu acho... Com o espírito de aventura tem mais a ver comigo, né? E tem o entretenimento. Sente-se frequentemente diversão. Sentimento de foco perdura. Não, é espírito de aventura. Nossa, eu adorei a cartinha aqui, ó. Aqui, selecionar o traço. Pronto, né? Agora eu posso pré-definir o zóio. Ah, eu posso escolher um rosto que parece mais comigo. Entendi. Aplicar pré-definição de rosto. Esta opção irá substituir as alterações efetuadas até o momento... Ah, não alterei nada. Ah, eu achei, assim, uma coisa muito minha cara. O nariz, então, nem se fala, ó. Ah, eu achei... Eu achei algo... É... É, mas deixa eu dar uma olhada nos outros rostos. Mas aquilo ali até que... Até que lembra eu. Mas aqui, ó. Muita gente achou... Que o jogo ia focar muito só no lado asiático. Mas não, gente. Ó, tem outras etnias também, ó. Ó. Esse aqui também lembra um pouquinho o meu rosto. Tá, gente. Esse aqui vai ser um momento de terapia, tá? Ai, Rick, não parece com você. Eu trato isso na terapia depois, gente. O importante é eu olhar e falar assim... Eu quero parecer com ele. Fazer que nem a Anitta. Aí eu tiro uma foto. Eu levo no doutor e falo assim... Eu quero ficar assim, ó. Quero ficar desse jeito aqui. Por favor, faça. Reproduza. Entendeu? É tipo isso. Ah, tem vários, tá, gente? Tem vários rostos. Não é só... Tem rosto asiático, mas tem rosto também... De outros lugares. Tá. Tá. Eu vou ficar com esse primeiro porque o nariz... O nariz remeteu mais ao meu. E eu tenho uma coisa que eu tenho pavor em criar em... Quando eu vou criar qualquer personagem em 3D, é nariz. Que eu sempre exagero um pouquinho. Tá, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Também aqui tá muito quebrado esse nariz. O meu não é assim, né? Modo de edição básica. Modo de edição pormenorizada. Ah, é. É mais detalhe. Então eu posso levantar um pouquinho mais a ponta. Isso. Aqui eu poderia dar uma abertura a mais aqui. Porque o meu nariz é mais redondinho aqui. Pronto. E aqui eu posso subir. Dá pra subir um pouquinho mais? Ah, é o Don Comigaga, ó. Meu nariz é quase isso aqui. É quase. Não quer dizer que seja. A boca. A boca até que lembra a minha. Só que eu vou dar uma aumentada a mais aqui. Porque, né? Pronto. Até que lembra. Tá legal. A sobrancelha, por mais que a minha seja agora... O olho não... O meu olho não é tão caído assim. Meu olho, ele é mais aberto. Então dá pra dar uma aberturazinha aqui. Não tem como diminuir? Meu olho é um pouquinho menor que isso aqui. E vocês, gente? Já baixaram? Estão gostando? Estão jogando o jogo? Fala pra mim aí. Deixa nos comentários se vocês estão já... Criando o seu zói. Lembrando que esse zói pode ser guardado numa galeria, tá, gente? E depois vocês podem usar ele, tipo, quando o jogo estiver pronto. Você pode estar usando. A minha orelha não é tão aberta. A minha orelha, ela é mais fechada. Um pouquinho. É. É. É isso. O olho... O meu olho é castanho mesmo. Deixa eu ver se tem um castanho no meu olho. Como se eu fosse, literalmente, conseguir fazer eu igual, né? Óbvio que não. Vou deixar isso aqui mesmo, que é mais assim. Mais escuro, ó. É isso. Pele. Essa é a pele. Que tá... Eu passo base, né, gente? Na cara, então... Tem que ser... Um tom de pele, assim... Acho que pode ser esse mesmo. E o bom que dá pra você é meio que dar uma tonalizada. Olha aqui, que legal. Eu posso vir mais pra cá. O meu, acho que o meu tom é mais assim. Mais amareladozão, ó. Esse aqui é mais... É. Eu sou mais assim. Pressão baixa, sabe? Eu tenho uma pressão baixa na pele. Mas acho que eu sou mais assim. É, quando eu passo a base, eu fico mais assim. Mas, geralmente, sem a base, eu sou assim. É, com base... Quando eu erra a base, fica assim. Mas aí, sem... Com base... Sem a base. Eu, quando venho gravar vídeo, eu no dia a dia. Né? Mas vou colocar... Vou deixar meio amarelado, que é mais a minha cara. Os olhos, acho que é isso mesmo. Maquiagem... Ai, vamos dar um brilhinho nessa boca? Um brilhinho, né? Só pra dar um... Gente, isso aqui lembra muito o estilo do GTA, sabe? Assim, de construir personagens, só com uma versão melhor. Só com uma versão muito melhor. Olha que legal. E você consegue meio que arrastar, tá vendo? Aqui, ó. Eu tô aqui mais pro tom de laranja, que é o que eu acho legal. Tá vendo? Muito show, muito show. Vou mandar sombrancê... Sombra não, né? Não passo. Blush também eu não passo. Eu sou... Como eu falei, pressão baixa. Tem iluminador? Ah! Aqui dá um brilhinho no rosto. Gente, mas é muito detalhe. E é muito detalhe mesmo, acho. Mas esse aqui é mais natural. Acho que eu prefiro esse. Não é nada tão... Tão gritante. Ah, gostei. Gostei, gostei. Sombra, blush, delineador... Tá, esse aqui não é. Olhos, cadê a sobrancelha? Minha sobrancelha... É, mas essa caminha é mais arqueada. Dá pra mexer a sobrancelha? Não, mas aí sobe tudo. Como é que volta? Pronto. Deixa eu ver uma... Mas acho que a minha vai ser essa mesmo que tá com o bonequinho. A minha, ela tem esse arco mais levantado. Ah, pronto. Ah, tá legal, tá legal, tá legal. Pronto. Ah, deixa eu ver agora... Cabelo. Um cabelo que lembra mais o meu. Vamos aproveitar e olhar os outros cabelos. Olha. Olha se... Poderia usar, poderia usar. Quando eu era criança usei. Hoje não. Olha. Gente, olha os detalhes desse cabelo. É fio por fio. Que legal isso. Uma coisa mais garote. Gostei. Assim eu já usei. Eu já usei esse cabelo. Nossa, eu usei durante muitos anos. Muitos anos mesmo. É só esses os cabelos? Esse aqui lembra o meu quando eu corto. Né? Que precisa usar urgentemente de um corte. Deixa eu ver. Hum. Gostei desse. Esse já... Ah, já usei um cabelo assim também. Bem parecido. Bem próximo. Ah, não tem um cabelo mais próximo ao meu, gente? Eu jurei que tinha um cabelinho diferente. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui é... Nossa. Sempre... Eu sempre gostei de um franjão. Aí eu trago mais pro preto. Nossa, é exatamente assim que é o meu corte. Mais grandinho atrás. Sempre um franjão. Ah, eu gostei. Gostei, ó. Ah, gente. Legal. Acho que eu só tinha que aumentar um pouquinho mais o maxilar. Deixa eu ver se na edição baixa... Que eu tenho um maxilar assim mais... Mais quadrado. Esse aqui é o quê? Tá. É mais assim. Meu pescoço. Parece comigo? Óbvio que não. Tá... Tá... Tá bem distância de parecer. Ai, não. O que é isso? Concluir? O que que eu fiz? Ai, pronto. Agora vamos pra roupa. A cor. Vamos pro corpo primeiro. Vamos botar aqui uns músculos assim. Porque eu faço academia. Eu tô numa dieta que eu perdi muito peso. Então, eu não tô tão grande assim, não. Mas eu posso colocar mais ou menos assim. Pronto. O bíceps pode dar uma aumentada um pouquinho. Deixa eu ver de perfil. O bumbum pode dar uma aumentada. Que também não sou... Não sou chulado, né? Temos alguma coisa aqui. Aqui. Mais assim. Ah, gostei. Eu tenho peitoral. Como é que eu aumento o peitoral? Só clica aqui. Pronto. Acho que é mais assim. Isso. É, mais assim. As pedras tá muito fininha. Podemos dar uma engrossadinha aqui. Porque eu faço muita esteira e muita bicicleta. Pronto. Ai, tá legal. Panturrilha. Minha panturrilha é só Deus sabe. Tá. Aqui foi. Agora... É pra roupa. Deu certo? Tinha que salvar alguma coisa? Não, né? É isso. Vamos pra roupa. Aplicar pré-definição de vestuário. Esta opção irá substituir as alterações efetuadas até o momento. Ainda pretendes aplicar a pré-definição? Sim. Não usaria essa roupa. Olha que legal, gente. As roupas. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Nossa, muito legal. Gente. O detalhe. Detalhe. O detalhe do tecido. Que foda. Tá. Vamos passando uma aqui pra vocês estarem vendo, né? Ah, se eu fosse um cantor de K-pop, bem provável que eu usaria isso aqui, sim. Isso aqui já são as roupas prontas, né? Se eu trabalhasse, tipo, no posto de gasolina aqui perto da minha casa, certamente eu usaria essa roupa. Não usaria. Aqui, se eu fosse ser um stalk. Que horror. Ai, gente. Tô brincando. Meu Deus. Que horror. Que horror. Isso aqui eu já usaria. Ah, isso aqui é uma coisa que eu super usaria de verdade, ó. Não minto. É algo que eu usaria. Tá, vamos ver aqui se tem alguma outra coisa. Ah, esse aqui também eu usaria. Nossa, é muito meu estilo usar esse aqui. Essa eu usaria. Não. 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 Um terninho. Tá, esse aqui são os conjuntos prontos. Ok, entendi. Tá carregando ainda? Tá carregando a textura, né? Tá, a textura não tá 100% carregada. Pronto, agora foi. Tá, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui tem camisetas. Nossa, que legal essa. Usaria essa. Dá pra mudar a cor, né? Deixa eu ver se aqui... Essa aqui é a azulzinha. É a que eu falei que eu usaria. Eu acredito também que dá pra gente personalizar nossas próprias roupas. Tipo assim, criar e tudo mais, sabe? Pelo que eu vi das reviews de Unzoy, dá pra gente tá fazendo a nossa própria personalização. O que eu acho muito interessante. Cadê aquela que eu gostei? Olha pra quem gosta de camiseta de basquete. Algo mais senhorzinho. Algo mais de eu sorrir é verde. De quando eu não sigo a los demás. Cadê a que eu gostei? Foi essa? Essa eu usaria. Tem como mudar a cor? Não tem como mudar a cor. Ah, tem aqui. Ó. Cor principal, cor secundária e cor de destaque. Além disso... Dá pra ir... Olha, no amarelo. Quem me conhece sabe que isso aqui é minha cara, gente. Cor de... Aqui, ó. Muda o quadradinho, tá vendo? Ó o quadradinho mudando. Deixa eu dar uma mais perto. Ó. Vou deixar mais assim. Cor secundária. Tá no cinza, acho que é o Every Moment. Tá isso aqui na camiseta. Isso eu vou deixar no preto. Ai, gostei. Olha, gostei. Pampa calça. Quer que é agasalho? O agasalho, ele sobrepõe? Ah, ele sobrepõe. Que legal. Que massa. Ele fica por cima, então. Deixa eu ver se tem algum que eu queira usar. Mas acho que eu não vou usar agasalho, não. Eu tenho uma dessa, ó. Bem parecida com essa aqui, ó. Uso raramente, mas eu tenho. Deixa eu ver. Ai. Amo esse tipo de blusa. De agasalho, no caso, né? Ah, legal. Mas eu não vou usar agasalho, não. Como é que tira? Aqui, né? Tira agasalho. Pronto. Vamos pra calça. Aqui eu acho que é conjunto feminino. Ah, é outro tipo de conjunto. Mas enfim. Acho que basicamente é todos aqueles que eu já mostrei. Bom. Uma calça de couro. Porque eu sou goiano também. Que eu vou estar usando aqui no momento, né? Nossa, mas essa é linda. Ai, eu usaria. Ai, isso aqui é o que eu uso, gente. De verdade. Essa aqui eu uso pra trabalhar. Olha, tem no xadrezinho. Ela no preto. Essa é que eu uso pra trabalhar. Justamente essa. Gente, eu trabalho assim. Eu trabalho literalmente assim. Deixa eu ver. Aqui é um jeans. Ah, jeans não. Eu acho que eu usaria esse, mas... Ah, isso é legal. Mas acho que eu vou pra uma coisa que eu usaria mais no dia a dia atualmente. Isso aqui é o que? É uma leg, né? Nossa. Isso aqui deve ser pra academia, alguma coisa. Ah, o bom é que eles têm roupa pra todo estilo. Um short. Ah, legal. Não, tá. Cadê a preta? Eu gostei da preta. Lembrando que essa é a minha realidade, tá, gente? Quando vocês criarem de vocês, vocês podem colocar assim no estilo que mais agradar a vocês. Entendeu? Cada um dentro da sua própria realidade. É a cor principal. Vou colocar aqui. Se eu colocar aqui no preto, a cor secundária tá marrom. Ah, e é o botão da calça. Que legal. Dá pra mudar o botão. Vou colocar o botão branco. Vou colocar o botão branco só pra... Pra gente ver isso. Sapato. Abaixa pro pé. Não vai abaixar pro pé? Não vai, né? Bom, eu usaria um Vans. Mas, obviamente, eu acho que não vai estar tendo um Vans aqui. Mas um mais próximo. Ou um All Star. Esse aqui eu acho que é o mais próximo de um All Star. Não, não é um All Star, né, gente? Jamais. Ah, tem mais aqui pra cima. Lembrando que o jogo ainda também está em forma de desenvolvimento, tá, gente? Então pode ser que muita... Pode ser não. Bem provável que eles vão estar acrescentando bastante coisa aqui. Tá? Então é isso. Cor secundária. Aqui eu posso levar pro preto. E essa aqui... Ah, se eu for colocar dessa cor, eu coloco esse. Ah. Ah, legal. Tá, tá. Tá bacaninha. Eu sim, gente. Eu sou meio brega, tá? Já vou avisar logo, tá? Sou meio brega. Aqui são as meias, mas como eu estou descalça, não vai estar dando pra ver direito. Né? Top. O que é esse Klo Mod? Esse aqui é... Nossa, tem umas roupas legais aqui. Ai, não. Nem vou inventar. Eu vou tirar? Deve ser roupa pronta de algum criador, alguma coisa aí, ó. Powered by Klo. Marvelous Design. É, deve ser alguma... Sei lá, parceria. Enfim. Ai, gostei. Cadê acessórios? Quero mostrar... Mocassim. Ah, o Mocassim seria legal. Ah, eu usaria sim. Ah, não. Eu vou deixar assim. Seria... Eu usaria mais assim. Cadê esse aqui? Ah, eu usaria sim. Sim, eu usaria sim. Nossa, eu usaria muito assim. Pronto. Como é que eu deixei você reto? Eu não lembro. Roupa interior. Cuequinha. Sempre uma cuequinha preta, né? Porque é mais o meu jeitinho. Pronto. Agora eu quero colocar o quê? Uns acessórios. Onde está acessórios? Acessórios aqui do lado. Temos bonéses. Ai, gente. Olha que legal. O boné não fica vazando. Nossa, que show. Olha esse. Que legal. Mas eu não vou estar colocando não, tá? É só para mostrar para vocês. Olha. A boina. Nossa, muito show. Muito show. Tá, mas não vou estar colocando não. Tira o boné. Deixa eu ver aqui. Colar. Não vai estar... Tá, é muito curtinho. Ah, mas dá para colocar por dentro. Tá, deixa eu ver um colarzinho. Que bem provável que eu usaria. Esse eu usaria. Esse aqui também. Eu já até usei um desse aqui de pérolas. Mas acho que esse aqui no momento eu estou mais para essa vibe. Por mais que eu uso colar bem pouco. Pronto. Óculos. Como vocês que me acompanham já sabem. Eu uso óculos. E o meu óculos é exatamente esse aqui. Por que você não está de óculos hoje? Rick, é que hoje eu não estou. Hoje eu não vou estar tendo óculos. Pronto. Mas olha. Ai, que legal. Ai, depois eu quero me ver criança nisso aqui. Pronto. Tem relógio? Alguma coisa? Colares, brincos, cabelo. Cabelo é fone de ouvido? Fone de ouvido. Uma coroa. Ela faz a princess dela. Gente, olha os detalhes. Dá para você ver os fios, entendeu? Que show. Olha os detalhes, gente. Detalhe de pele. De tudo. Olha o detalhe da barba. Dá para ver aqui. Não sei se você vai estar vendo, né? Porque o OBS não pega... Na verdade, nem o OBS. É o YouTube que não coloca 100% da qualidade. Né? Eu falo mesmo. Mas enfim. O fone de ouvido. Legal. Mas vou deixar... Está deixando sem. As unhas. Eu não faço nada nas unhas, né? Isso aqui seria mais... Para as pessoas que... Pintam as unhas. Mas eu vou colocar só para vocês verem. Os detalhes. Legal, gente. Pintada. Bem pintadinha. Bem pintadinha. Tirando a cutícula. Gostaste? Eu gostaste. Vou estar usando? Não vou estar usando. Muito obrigado. Eu passo. É só isso? Não. Deve ter mais coisa, né? Personalizar conjunto. Acho que isso aqui... Ai, aqui é onde eu posso eu mesmo... Fazer a roupa. Ai, olha essa. Que legal. Tá, mas como que eu personalizo? Ele em movimento, vai. Fica em movimento para a gente ver. Ai, eu achei legal. Vamos ver o criança. Ai, que bonitinho. Ele criou... Quem dera quando eu fosse criança, meu nariz fosse assim. Quem me dera muito se meu nariz fosse assim quando eu fosse criança. Ai, é um princeso. Ai, aqui ele está jovem e adulto. Por que as roupas mudaram? Jovem e adulto, né? Adolescente seria, eu acredito eu. E aqui é adulto. Não, jovem e adulto é quem a gente usa no The Sims. Fica bonito, né? Porque o adulto do The Sims já deixa a gente mais quadrado. Enfim. Ai, aqui eu já sou um senhor. Estou envelhecendo, né? Já tem cabelo branco? Olha, a gente já tem cabelo branco já, ó. Não comeu e esteja muito diferente, assim. Ai, aqui já... Aqui já me baixou a idade. Eu já vou na feira já comprar tomate. Eu compro, assim, uns legumes, sabe? Umas coisas assim... Umas coisas bem diferentes, sabe? Eu sinto umas dores no ombro. Eu sinto... Eu tenho tantinite com o passar dos anos. A vida é devastada. É difícil cuidar da vida. Mas é isso. Ai, por que que trocou a blusa? Ai, não era pra trocar a blusa. Cadê a blusa que tava? Que saco. Agora eu não sei qual que era a blusa. Pra definições do Zói. Ah, gente. Que legal. Eu gostei muito. Eu acho importar para canvas. Acredito eu que o canvas... Ó, logado com a conta. O canvas é tipo a galeria. Eu quero dizer que o meu personagem vai tá lá na galeria. É isso. Vamos abrir o canvas aqui. Responsável pelo RH, Henry. Olá. Dou-te as boas-vindas a AR Company. Chamo-me Henry. Estou dos recursos humanos. Vou dar-te uma visão geral da empresa para as tuas principais responsabilidades. Ah, é. Porque a gente trabalha num mundo paralelo. A gente trabalha nessa empresa, né? Entendi. Tá. Tamo aqui na AR Company. Onde histórias de vida são criadas. Irá supervisionar o reino de Inzói. A casa dos Zóis. E desempenhar várias tarefas na vida. É um PDF? Eu vou ver tudo isso aqui? Ah, criar vida com quem sempre sonhaste. Desfrutar da sua vida que te foi dada. Utiliza as ferramentas de personalização. Isso aqui eu acho que é quando tiver na pose de jogo, né? Falando em Inzói. Eu não sei como é que você tá divulgando para os criadores. Assim, dividindo, né? Vamos liberar para mim também. Olha, eu prometo que eu faço, ó. Muito conteúdo em cima. Eu nem sou liberado em já produzir conteúdo. Você tá entendendo? Liberado é ótimo. Eu nem tenho acesso ao jogo. Eu já tô produzindo conteúdo. Né? Dona Inzói. Dona Inzói. Vamos marcar esse Dona Inzói aí, gente, nos comentários. Dona Inzói. Noto Rick. Dona Inzói. Noto Rick. Eu, hein? Vamos aqui fazer isso acontecer. A minha apresentação termina aqui. Eu nem li. Desculpa, moça. O teu mentor continuará a orientar. Ah, o meu mentor é o gato. Entendeu essa apresentação do Henry, Miau? Deixe-me explicar-te exatamente quais serão as funções do teu trabalho. Principais funções. Tudo sobre a vida dos Zóis. Controle de vidas. Encontrar emprego para os Zóis. Comprar mobília. Tarefas de hoje. Escolher traços e personalidades. Construir relações. Não tem certeza de que deveria ou não fazê-lo. Deveria fazê-lo, Miau. Por que essa cara, Miau? Acho massa que ele é tipo o chefe, né? Pode parecer avassalador ter tanto pra fazer. Não te preocupes, Miau. Existe um serviço comunitário interno chamado Canvas. Ou Canvas, sei lá. Que todos os colaboradores da AR Company utilizam. Que eu imagino que seja isso. Ao olhar para as criações dos mais velhos aqui. Pode conhecer rapidamente as tuas tarefas, Miau. Anexos, introdução, câmera. Que câmera? Canva? Onde todas as interações começam. Gente, olha que lindo. Olha que Zóis lindos esses aqui. Desta vez fizemos um esforço extra nos rostos. Sente-se à vontade para usarem como quiserem. Ah, ainda você pode baixar e usar os Zóis dos outros criadores. Uma criação só está concluída quando partilhada. Ah, das casas também. Legal. Canvas, uma comunidade para criadores. Aprende a inspirar-te nas criações de outras pessoas. Partilhe o teu trabalho e estabelece contatos com outros criadores. É a galeria, realmente. Carregue as tuas criações. Transforme as criações que deseja. Isso aqui eu quero explorar mais na gameplay, tá? Se gostar de uma criação Prime. Acho que ia ser o like, né? Dá um gostei para salvar. Acessível a partir de qualquer lugar, né? Tablet. Ah, lobby do jogo, modo de jogo e criar o Zói. Legal, perfeito. É fácil de carregar. Dá o teu melhor. E, gente, eu estou percebendo que eu não sei falar o português corretamente. Meu Deus do céu. Sistema de classificação. Visa alcançar uma classificação mais elevada. À medida que tuas criações carregadas inspiram mais pessoas, a tua classificação sobe. As classificações mais elevadas concedem novos privilégios e funcionalidades. Por isso, desafia-te a atingir objetivos mais elevados. Que tal estar preparado para... Nossa, gente. Que tal, estás preparado para trabalhares arduamente? Me auto sim ao Henry. Quando estiveres preparado, Prime, o botão iniciar trabalho para começar a tua Prime tarefa. Vamos. E para o Canvas. Ai, as criações aqui. Que show. Ó, você consegue ver dos outros criadores. Ah, dá para você ter, tipo, uma linha de tempo. Esse aqui é o meu treine. Cadê a minha criação? Não está aqui, né? Henry, de novo não. Ah, não. Henry, de novo não. De novo não. Volta aqui. Vou passar por isso de novo, não. Olha aqui. Transferir aqui ou baixo. Ó, gostei desse. Aí eu dou um coração. Um like. Entendi. Predeficiência de rosto. Bacana, gente. Gostei. Ah, achei show. Mas como é que eu subo o meu? Importar para a Canvas. Acho que agora vai... Ah, tá aqui, ó. Dá para a gente tirar uma foto? Dá para tirar uma foto. Olha que legal. Pronto. Guardar. Mais uma foto, que eu sou estiloso. Modo paisagem. Ó, corpo inteiro a pessoa vê. Muda de pose, né? Captura facial. Ai, não. Tem que fazer isso. É que tem essa função, gente. De você pegar a captura facial do rosto e colocar aqui para ele fazer. Não vou estar fazendo, não. Olha ele sorrindo. Eita, como é sorridente. Sorri demais. Surpre... Oh, deprima. Tô triste. Tô aborrecido. Tô alegre. Ah, bacana. Super bacana. Inexpressivo. Tá, só queria trocar a pose. Mover para dentro. Tapa fora. Arrastar. Precisa da câmera. Ok. Pasta com fotografias. Ah, eu tenho minha... Ah, tá. Eu tenho minha pasta com as minhas fotografias. Perfeito. Guardar. Vamos outra. Eu quero outra. Ai, essa aqui. Nossa, essa aqui. Nossa, vou até fazer assim bem um closezão. Olha. Guardar também. Mais uma. Ah, eu quero rir. Tô surpreso. De olhinho cerrado. Ai, tô um pouquinho irritado. Tô irritado com meus amigos. Tô sorridente. Olha. Esse piscar o olho não ficou muito legal, não. Ah, que legal. Caraca, eu amei. Vamos tirar uma sim. Vamos guardar. Tem como eu editar? Ah, essa aqui. Eu quero mudar essa. Como é que muda? Miniatura? Não. Da miniatura eu vou deixar essa aqui. Ah, não tem como eu tirar mais. Ah, que pena. É, introduzir um título. Rick. Echoes. É, conteúdo. É sobre isso? Não sei o que escrever. Ah. Um zói. Um zói. E não parece comigo, gente. Não parece. Etiqueta. Não precisa, autor. Importar para... Eu só tô fazendo isso aqui pra importar, né? Importar para... Depois eu edito. Foi? Foi transferido. Deixa eu ver como é que aparece aqui. Ah, é aqui. Ah, caraca. Eu já apareci aqui de cara. Meu, que legal. O Shrek. A Billie Eilish. Caraca. Tá vendo, gente? Tem muita coisa pra criar. Apareceu o menino BTS. Legal, cara. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Tá, esse aqui foi só pra mim fazer um teste aqui pra ver. Já tá salvo aqui. Ah, deixa eu ver o que tem mais pra fazer. Perfil. Deixa eu ver a vida desejada. Masculino. O que que é isso aqui do perfil? Ah, tá. Identidade sexual e desenvolvimento ainda. Perfeito. Filtro. Ah, tem os filtros aqui em cima. Por do sol. Tá. Legal, mas deixa eu realista aqui, né? É melhor. Fecha. Os traços a gente já fez. Estúdio. Ai, que bacana. Olha isso. Um céuzinho. Olha. E é meio 3Dzão, né? Bacana. Olha aqui na cidade. Que eu sou um garoto da cidade. Tem como alterar só a cor do fundo? Tem como... Ah, a cor do fundo dá também. Aqui a iluminação. Ó, deixa eu colocar mais perto pra vocês verem. Ó, com a iluminação. Escuro. Botou uma luzinha no rosto. Bacana também. Bacana. Luz de fundo. Tem todo um trabalho. Pose. Ah, não. Caraca. Ele faz a pose dele. Deixa eu trocar o fundo. Olha que bacana. Pose 2. Gente, gente. Os detalhes, cara. É surreal. Pose 3. Pose 5. Pose 6. Ah, é a pose que eu uso muito no GTA essa. Meu Deus. Gente. Eu tô simplesmente... Eu tô simplesmente apaixonado. Apaixonado real. Cara, por esse jogo. Então, Dona Inzoy. Vamos fazer acontecer? Né? Vamos lançar pra gente logo. Nossa, já tô como se eu mandasse. Já vamos fazer acontecer. O jogo tá incrível. Gente, não perca tempo. Vai lá. Baixe o jogo. Nesse modo criação. Que eu acho que por enquanto é o que a gente pode usar. É só esse modo criação. Dona Inzoy, se a senhora quiser uma parceria, né? Quiser que eu divulgo. Tô aqui, Dona Inzoy. Tô aqui, ó. Tranquilinho. Ó, por favor. Vamos fazer isso acontecer, Dona Inzoy. Ó, eu posso fazer várias gameplays. Posso fazer acontecer. É isso, gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse modo Create Azoi. E se você gostou, dá o like, comenta, se inscreve no canal. Que isso é muito importante. Que eu tô com a meta até o final do ano pra bater aqui no canal. E é isso. Um beijo e fui!